40 minutos depois eu tava dando a notícia na Rádio Tupi, Zagallo é o novo técnico do Flamengo. Gol de que dia? Assumiu, dirigiu o time e o Flamengo ganhou com o gol, aquele famoso gol do pé. É a maior narração de Flamengo que você já fez? Ela é essa, é uma das, que é do Gabigol no bicampeonato da Liberta. Bateu de frente. Tá difundindo o coração também. Eu sou apaixonado pelo gol do Elias em 2013 também. Também, também. Aquela Copa do Brasil. Cara, que eu falei pro Grézio Soares Júnior, era o diretor de jornalismo, eu falei pra ele quando eu saí da rádio indo pro Maracanã, e eu falei cara, o Flamengo vai ganhar com um gol no final. Eu não sei porque que eu falei isso. Você passou o dia inteiro falando isso, eu me lembro. Aí eu falei pro Rafa também, depois eu falei pro Paulo, meu irmão. Vai ser um sufoco do cacete. Mas na transmissão ele fala. Eu prevejo assim, eu não sei, eu tô sentindo que vai ser uma coisa sufocante, cruzeiro, um bom time, né? Vai ser um negócio, porra, desespero e tal, mas o Flamengo vai ganhar o jogo. Eu sinto que o Flamengo vai ganhar, a torcida vai empurrar. A energia também era diferente no dia, né? Quando o Elias faz o gol, parecia que eu era o autor do gol. Fiquei tão feliz. Falei, cara, eu acertei, ganhamos, vai pra decisão, vai ganhar. E ganhou depois do título. Foi muito legal aquilo. Mas essa do Zagallo foi essa história. Não, e o desfecho da história é só o gol do Pet, né? Vamos ouvir? Vamos ouvir? Ah, vamos. Para tudo, deixa o seu like, se inscreva no coluna do Flamengo. Deixa o seu like. E vamos à reação de Luiz Penida e a nossa reação não chora, gente, no bastidor. Ao antológico histórico apoteótico. Você vai colocar o áudio? Vamos ouvir, vamos ouvir, sim. A menos que você queira narrar de novo, né? Vamos voltar pra dois minutos. Coloca aí, coloca aí. Olha, presta atenção, o Apolinho Washington Rodrigues, o maior gênio da história do rádio. Olha o que que ele fala. É. E o técnico Zagallo olha pro relógio, quarenta e três minutos, corta a cabeça. Amigo, agora é aquele momento do seguinte, se ele fizer, ele não perde mais também. O Vasco agora, Paulinho, se levar o gol, não tem tempo de reação. E acaba de chegar São Judas Tadeu. Olha, e o Flamengo treinou muitas cobranças de falta durante todo o dia ontem. Quarenta e três faltando dois pra acabar, pede o convite na falta, prepara. Atenção, pede pra bola, bateu e guardou campeão, esse Gol do Flamengo na hora de acabar o gol do Tri do Tri do Tri pede, pede 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 para o Tri na hora de acabar o gol do tri Na hora de acabar E era hora de acabar Se fizer agora não tem tempo de reação É, não, é isso que eu falava Já vai falando antes também, fala assim Olha, o Flamengo treinou muita cobrança, né? De pauta, se fizer é aquele negócio O Vasco não tem tempo de reação Agora, aquela bola ali é uma bola santa Pra usar uma expressão do Nelson Rodrigues, né? Ela vai no único lugar possível A bola entra no lugar, Ana Se tivesse dois goleiros, três goleiros A bola entraria do mesmo jeito Não, ela é no único lugar possível, assim Cara, a bola, ela passou a um milímetro da trave E a um milímetro do travessão De muito longe É, é inacreditável E tudo é muito mágico, né? A forma com que o Pett também vai e se joga O Apolinho disse, se o Elton não tivesse cortado a unha Ele defendia Exato Porque, cara, a bola entrou num lugar mágico O Pett Kovic bateu com precisão cirúrgica Perfeito, completo Irretocável E o Pett tinha batido algumas faltas no jogo Nenhuma tinha ido, nem no ângulo direito Não, mas ele era um grande batedor Era, era No título de campeão dos campeões Que a gente ganhou em cima do São Paulo Ele também meteu o gol de falta Linda Aliás, eu encontrei com o Pett Foi semana passada Na Barra Tava numa reunião comercial E tava falando Toda vez que eu encontro com o Pett Esse gol é falado Embora eu estivesse com o Tricolor O gol do Pett acabou vindo à tona Tava também o Felipe Chimenez Que tava levando um papo com ele lá De questões profissionais, né? Felipe Chimenez Que já foi, inclusive, diretor do Flamengo Coordenador Vários e vários Do Vasco De vários E eu encontrei o Pett E tá lá Não, o gol Você valorizou o gol Falei, não Quem fez foi você, cara Você me deu o prazer De narrar Mas assim A sua voz Eterniza o momento, né? Ajuda a tornar o momento Ainda mais mágico Porque tem muita gente Que, por exemplo Só lembra desse lance Vindo com essa narração Ou ele só é tão mágico Se tiver essa narração E pra gente é muito emocionante Porque só de ouvir Eu já olhei pro Rafa aqui Falando assim Cara, eu vou chorar Porque é muito emocionante Você já se emocionou Em alguma Em alguma narração mesmo? De algum gol? Já chorou? Já chorou? Eu não sou manteiga derretida Propriamente Mas eu de vez em quando choro, sim Porque é um sentimento natural E eu não tenho Nenhuma dificuldade Em lidar com Tudo que é da natureza Natural Chorar uma coisa Ah, homem não chora Chora, sim Eu sou homem, choro Ué, por que que não? Se me emocionar Eu choro Eu já chorei Nesse gol No do Pet? Chorei no gol Do Vasco Do Romário No 4x3 Porque você tá numa final Internacional Uma competição internacional Toma 3x0 Na casa do adversário E no primeiro tempo Tem um jogador expulso E vai jogar o segundo tempo Com 10 E tá perdendo o jogo O cara joga pelo empate E tá ganhando de 3x0 Pô, só falta esfaquear o cara, né? Aí o Vasco vai Vai 3x1 3x2 Pô, e aos 48 e meio Do segundo tempo O Romário fez o gol Realmente Porque a emoção Ela vai tomando conta Como o Roberto Bajo Quando bateu o último pênalti Em 94 Lá em Los Angeles E a gente ganhou A Copa do Mundo É o momento de extravasar mesmo, né? O gol do Gabigol O gol do Gabigol eu chorei E não fiz a menor questão De dizer, eu digo na narração Da Libertadores As lágrimas É, as lágrimas descem A emoção Então eu fiquei realmente Muito emocionado Porque aqui Sabe, coisa tocante O gol do Washington Do Fluminense Que eu tô narrando Eu tô narrando pra minha Minha torcida Aqui do Rio Ou é o Flamengo Ou é o Vasco Ou é o Botafogo Ou é o Fluminense Pra torcida que tá te ouvindo No caso ali Era um clássico Por acaso Mas se fosse do Vasco Eu teria a obrigação O dever profissional De entregar Da mesma forma Para a torcida do Vasco Isso perfeitamente, né? O Vascaíno jura Que você é Vascaíno Rubro-negro Eu tenho certeza Que você é Fluminense Graças a Deus Que os tricolores Também juro Que eu sou tricolores Botafogo Eu achei que você ia falar Graças a Deus Que eu sou rubro-negro Mas sou eu também Mas você sabe que eu sou É claro que é